Música Alunos do curso de pós-graduação em alta política da Faculdade Monteiro Lobato ouviram atentamente o governador José Ivo Sartori. Foi no café da manhã nesta quarta-feira no Museu de Arte do Rio Grande do Sul, no Centro Histórico de Porto Alegre. Sartori fez balanço da sua gestão com destaques nas áreas financeiras para colocar as contas públicas em ordem, administrativa, para tornar o Estado moderno e eficiente, social, para melhorar a vida dos que mais precisam, e política, onde o destaque foi a transparência e a verdade. Eu acho que o legado é mudar a cultura política do Estado. Nós procuramos transparentemente, falando a verdade, tomando atitudes, valorizar o gesto público e a gestão pública. Não se admite mais que o poder público não seja capaz de fazer gestão. Tomamos, evidentemente, medidas amargas, que não foram compreendidas, mas hoje a gente percebe o reconhecimento da população, daqueles que nos acompanharam, mas o reconhecimento também daqueles que não estiveram conosco, porque eles sabem que nós plantamos a boa semente para um futuro muito grandioso para as novas gerações e para o nosso Estado. As ações sociais do governo foram enfatizadas. Nós temos as crianças sendo bem recebidas no mundo. Nós temos, quando chegamos nas escolas, a cultura da paz através das CIPADES. Nós temos agora a justiça restaurativa também trabalhando dentro da escola, porque a gente está levantando dados, a gente está vendo que tem violência, mas como é que nós vamos resolver isso? Nós estamos diminuindo, mas também buscando métodos de resolução para isso. Bom, aí tem o centro da juventude. Saiu da escola, ainda não tem emprego, não tem nada. Tem centro da juventude. Os alunos gostaram da exposição feita pelo governador. O governador nos deu uma aula de como ser correto na política. Eu acho que o grande legado dele é a honestidade, é tratar os problemas de frente. Mais que obras físicas, também teve muitas, mas a postura do governo, a postura de uma pessoa humana, de uma pessoa com sensibilidade social. Legenda Adriana Zanotto